O título da minha apresentação é os três mais da regulação telecom na Europa, que seria como a classifica dos temas mais quentes que estão sendo discutidos hoje em Bruxelas e também nos estados-membros da União Europeia. Obrigado. O crescimento anual na Europa e no Brasil, o crescimento está seguindo as mesmas tendências, só com uma pequena diferença, que a Europa está crescendo bem menos do que o Brasil. Então, hoje eu escutei todo mundo reclamando que o Brasil não está crescendo, eu falei, pensei que agora na Europa a situação está bem mais difícil em termos de crescimento. E também, dando uma olhada ao peso, à importância que relativamente tem o setor das telecom dentro do PIB total, podem ver que o peso que tem no Brasil é bem maior do que na Europa. O que significa? Este peso que mais ou menos hoje é em torno de 5% no Brasil, na Europa é mais ou menos 2%. Nos anos, mais de desenvolvimento do setor de telecom era mais alto na Europa. Depois, ficou um pouco baixando porque, por causa de uma diversificação da economia, é também um ciclo diferente. Mas podem ver que, mais ou menos, a quota dos serviços de comunicações na Europa é bastante estável no tempo e hoje é um pouco superior a 2%. E quando se fala de desemprego, a situação está bem complicada na Europa, porque o desemprego está crescendo muito, especialmente o desemprego de mão de obra qualificada. Esta é uma tragédia de jovem, que é realmente um desemprego muito alto. Podem ver que tem uma tendência oposta no Brasil. No Brasil, o desemprego está diminuindo já desde 2002. Essa situação pode refletir também um pouco a situação social que tem de diferença. Porque na Europa, é claro que se fala de um ciclo de, em vários países, especialmente de recessão, muitas empresas fechando desemprego. Então, uma situação que faz cair a disponibilidade individual também para o consumo de produtos, de serviços de informação e tecnologia. Agora, agenda digital. Este é o plano de longo prazo que, cada 10 anos, a União Europeia aprova como objetivos gerais de políticas econômicas, mas objetivos gerais de produção e de desenvolvimento da economia da região europeia. E um dos temas principais, um dos aspectos principais do plano econômico foi esta agenda digital, que foi aprovada em 2010, que tinha uns objetivos muito ambiciosos para todo o setor digital. Por quê? A razão principal é porque se pensa que o setor de informação e comunicações pode, efetivamente, ter uma... pode ser instrumento para volver a crescer na Europa, para volver a ter um ciclo positivo, numa situação onde, hoje, o setor é bastante maduro na Europa. Então, todo o setor das telecomunicações teve um momento mágico de grande crescimento nos anos, vamos dizer, 2000 até 2007, 2008, e depois começou realmente a amadurecer e ter um problema de como chegar a uma próxima fase de crescimento. Os objetivos que eu mostrei agora são estes que, na Europa, na média, tem que chegar até 2020 com uma cobertura com redes de nova geração que podem suportar uma velocidade, pelo menos de 30 MHz, a 100% da população. E tem também objetivos de penetração, de chegar a 50% das famílias, de ter, pelo menos, conexões com 100 MHz. Este é um plano que foi considerado muito ambicioso e podem ver que os resultados, até hoje, são bastante modestos. A parte verde, embaixo, é o que foi efetivamente conseguido e a parte mais clara é o que temos que fazer até 2020. Um dos problemas principais foi que, praticamente, tem uma dificuldade de investir, porque os investimentos em redes de nova geração foram estimados para chegar a estes resultados em até 268 bilhões de euros, que, naturalmente, é uma quantidade enorme de investimento e, na prática, não tem, nos recursos públicos, a possibilidade de financiar. Tive muita discussão sobre um instrumento europeu que se chama Connecting Europe Facility. Este instrumento que tinha posto na mesa 9,1 bilhões de euros, que é realmente uma parte mínima desta necessidade de investimento, foi até cancelado este ano por falta de recursos financeiros a nível europeu. Então, os recursos devem chegar necessariamente da indústria, do setor privado. E aqui tem um probleminho. Partir de novo. Partir de novo porque, de um lado, a indústria tem dois motivos principais de ralentar este ciclo de novos investimentos em redes. Um está, vamos dizer assim, um é mais conectado com o problema de demanda, porque realmente não tem prova que vai ter demanda por parte dos consumidores para este tipo de redes e de serviços. Não tem uma evidência sobre isso. Por quê? Porque hoje, na prática, na Europa, a média, por exemplo, de banda larga é 20 mega. Os preços estão muito baixos e continuam caindo. Tem muita competição. A regulação ajudou muito para ter estes resultados excelentes, de boa penetração, de muita escolha para os consumidores, esses preços decrescentes. Mas, no mesmo tempo, tem também um problema, uma preocupação de regulação para as operadoras, porque transformar, vamos dizer, todas as obrigações regulatórias que tem para as redes tradicionais sobre as redes de nova geração que necessitam de grandes investimentos é um aspecto que está limitando a intenção das operadoras de investir em novas redes de acesso em fibra. Então, aqui, na prática, tem uma grande discussão entre quatro grandes categorias de stakeholders. Porque tem, de um lado, a União Europeia, que tem estes objetivos gerais de políticas econômicas e também infraestruturais. As agências nacionais, que têm que implementar regulação a nível nacional, mas é uma regulação europeia que, nos seus sentidos, tem que ser uma regulação harmonizada sobre regras comuns que têm que ser aplicadas país por país. É claro que a situação que tem, por exemplo, no Reino Unido, não é a mesma que tem na Bulgaria. Este também está criando umas dificuldades de implementação do quadro regulatório. Depois tem a indústria, que a indústria quer dizer muitas coisas hoje, porque a indústria pode ser, por exemplo, o que representa hoje a ETA, a European Telecommunication Network Operators, que principalmente representa os interesses das incumbentes. Tem a ETA, que representa os interesses das alternativas. Tem a Cable Europe, as operadoras cabo. E também tem as over the top, os novos players que estão aparecendo na Europa e que também fazem parte do jogo. E, naturalmente, tem também o consumidor, que é aquele que tem que pagar a conta final para comprar, ter interesse para os novos serviços. E todas essas dinâmicas estão criando muita discussão sobre quais poderiam ser os próximos percursos, as próximas medidas regulatórias para chegar lá. Não sei se vocês sabem, entenderam o que é esta fotografia. Eu achei na internet. Este é o maior cabo de guerra do mundo. Está no Guinness dei Primati. Foi no Japão, há uns anos atrás, e participaram muitas partes interessadas. Mas, no final, foi uma grande bagunça. Agora, nesta bagunça, temos três temas que realmente emergeram no último mês como tema principal. O primeiro é como incentivar o investimento em rede de nova geração. E aqui se chegou um pouco a uma solução de balancear os interesses das operadoras e, no mesmo tempo, de evitar problemas de competição. Porque o risco maior que tem, na preocupação que tem na Europa, quando se fala de regulatory holiday, é que uma regulatory holiday poderia potencialmente reenforçar posições que já estão dominantes e impedir investimentos e ingressos de novas operadoras. Então, aqui se tentou com uma nova recomendação da Comissão Europeia de achar uma solução ao problema. De um lado, regular um pouco mais a não discriminação para as redes de nova geração. A outra seria de chegar a uma menor regulação dos preços no atacado para os serviços de nova geração. O que significa? Na prática, hoje, a maioria dos serviços disponíveis na Europa são sobre redes de cobre. E a rede de cobre é altamente regulada. Então, em cada país se faz esta análise de mercado, um pouco como o PGMC. Mas chega, normalmente, a resultados de muita regulação para as operadoras incumbentes, inclusive sobre controle de preços no atacado. Então, os preços são definidos como modelos de custos implementados pelas agências. E com esta grande regulação, também as operadoras novas entrantes podem utilizar a rede para oferecer os seus serviços. Tem a rede de fibra que, teoricamente, são as agências nacionais que decidem quando a rede de fibra deve estar incluída no mesmo mercado relevante, se ser regulada ou não. E os resultados foram muito diferentes de um país ao outro. Muita diversificação de obrigações, novos serviços basados sobre fibra, saindo, não sei se vocês entenderam falar de vula. São todos serviços muito sofisticados no atacado, que as operadoras incumbentes têm que oferecer para as operadoras que não têm poder de mercado. Agora, se chegou a uma recomendação que diz assim que o modelo de custo que deveria ser adotado para dar uma quantificação dos custos de acesso às redes fixas, deveria ser o bottom-up long-range incremental cost plus, que queria dizer, simplesmente, que se toma em conta também os custos, o sunk cost, vamos dizer, uma parte dos custos comum, tem que tomar em conta uma rede de nova geração, que seja de uma operadora eficiente. Então, o resultado final é que se aceita um princípio que o custo de acesso a esta rede pode ser maior do que seria o valor, por exemplo, que poderia ter uma rede em cobre calculada com um valor histórico. Agora, para criar um balançamento entre os... Porque tem um problema. De um lado, tem os preços de atacado do cobre. De outro, preços de atacado da fibra. Tem que incentivar a passagem do cobre ou fibra. Mas como vai fazer-se numa situação assim? O resultado foi de dar mais flexibilidade aos preços da rede em fibra, mas a condição que esses produtos, esses serviços, são prestados de um jeito não discriminatório e também se faz um margin squeeze test e também um technical replicability test. Não discriminação. Aqui, este é o exemplo que eu acho que descreve melhor a situação. Equivalência of input em comparação com equivalência of output. Equivalência of input é o que se recomenda de utilizar como princípio de não discriminação. Seria utilizar exatamente os mesmos ingredientes e também o mesmo jeito de preparação para chegar a um produto não atacado que tem que ser ofertado a condições regulamentadas. Equivalência of output seria que o produto não atacado é a mesma coisa, mas, no mesmo tempo, tem liberdade e flexibilidade de oferecer um diferente procedimento de entrega e de produção entre os clientes internos da empresa verticalmente integrada e os clientes competidores. Segundo aspecto é o mercado único. Esta foi uma proposta que saiu no 11 de setembro e criou um grande desafio para todos. Todo mundo ficou muito decepcionado com esta proposta, porque, de um lado, se tenta melhorar a situação, de unificar, de ter melhor harmonização a nível europeu, que poderia até criar um crescimento do PIB. Mas, no mesmo tempo, esta proposta tem muita coisa dentro. Infelizmente, não tenho tempo de comentar todos, mas, na prática, o que se está proponendo é um maior controle por parte da Comissão Europeia de decisões que são normalmente tomadas pelas agências nacionais. Neste caso, por exemplo, no caso do Espectro, é uma coisa interessante, porque eles estão querendo até unificar, ter um poder de vedar os leilões, as condições dos leilões que são decididas em cada país. Também, por exemplo, de uniformar o tempo de vencimento de todas as licenças, também para serviços 3G, por exemplo, ou 2G. Tem também aspectos muito interessantes sobre net neutrality e roaming internacional. Agora, net neutrality, na Europa, foi sempre considerado um tema que deveria ser tratado de um jeito muito leve, e light touch, nunca quiseram entrar nos detalhes de como limitar, vamos dizer, as autonomias das empresas. A única condição era que as empresas tinham que ser transparentes com os consumidores e dar muita visibilidade sobre todo tipo de traffic management ou, por exemplo, de limitações no uso de usas, aplicações e assim. O problema é que, em julho, depois de umas queixas por parte de operadoras como Cogent, por exemplo, fizeram umas, abriram uma intervenção, vamos dizer, um controle sobre, tenho que terminar, sobre várias empresas incumbentes. O resultado foi que se decidiu, neste novo regulamento proposto pela Comissão Europeia, de proibir uns tipos de comportamentos, como, por exemplo, de bloquear aplicações ou degradar, por exemplo, o tráfico. Uma coisa que anteriormente era permitida. Mas uma coisa boa é que, explicitamente, se dá a possibilidade de cobrar preços diferentes, então, de ter, por exemplo, vários tipos de ofertas com volume e velocidade diferente, e também ter qualidade do serviço diferenciada, e, neste caso, é realmente a demanda que tem que estabelecer o tipo de serviço, o nível de serviço e o nível de preço também que vai ser pago. Então, aqui, só para explicar um pouco o problema, outras coisas também, novas propostas de ter mais transparência sobre os consumidores. E a última coisa importante desta proposta foi que, apesar de todas as intervenções que tiveram na parte do roaming internacional, a Comissão Europeia está proposta também de ter até maior controle sobre este tipo de prática de roaming internacional, por exemplo, de diminuir, de eliminar completamente o cobro das chamadas entrantes quando um consumidor europeu está viajando em outro país. Proteção de dados, eu não sei, infelizmente não tenho tempo de analisar, só uma coisa breve, breve, e que agora se está discutindo desde... A proposta já foi apresentada em 2012, mas ainda não foi aprovada, porque é um novo regulamento, e o regulamento europeu significa que é diretamente aplicável em cada um dos Estados-membros, é uma lei europeia muito forte, não tem uma intermediação dos parlamentos nacionais, e neste caso é um regulamento que vai tratar temas muito importantes, como por exemplo, da privacy e da proteção de dados, que hoje são tratados com vários instrumentos a nível europeu para tratar aspectos diferentes da proteção de dados. Então, depois do escândalo do Prisma, naturalmente, muita discussão a nível político, e na pública opinião, a Comissão Europeia é um pouco mais prudente neste sentido, porque realmente as regras de hoje na Europa já estão contemplando a possibilidade de ter excepções, as regras existentes em caso, por exemplo, de problema de segurança. Então, 2014, na Europa e no Brasil, tem coisas em comum, o primeiro é realmente o crescimento, ter um crescimento e também o debate sobre neutralidade de rede, sobre proteção de dados, vai ficar sempre mais quente. eleições, vamos ter eleições europeias, o ano que vem, eu sei que aqui no Brasil também vai ter eleições, então, com certeza, também o debate político vai virar mais interessante. E, naturalmente, vai ter a Copa do Mundo, os europeus estão já loucos, até os belgas estão lá prontos para chegar no Brasil, para torcer para o time deles. Obrigado. Obrigado.